Música Muito boa noite irmãos e irmãs, nós estamos aqui mais uma vez reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Em mais um programa Celebrando Pentecostes, neste domingo 29 de março Em que celebramos o Domingo de Ramos, a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém E nós nesta noite queremos celebrar também essa alegria, essa entrada do Rei, o nosso Rei Jesus Cristo Olha, nós queremos acolher a todos vocês que nos acompanham aqui pelo sistema Canção Nova de Comunicação Para ouvir, para celebrar, para receber toda a graça de Deus todos os domingos às 22 horas E nesse domingo não será diferente, há uma graça de Deus preparada e especial para você Quero acolher com todo o meu carinho, um abraço especial para toda a renovação carismática católica do Brasil Você que acompanha a Canção Nova, que nunca participou de um grupo de oração Em todas as paróquias existem, de todo este país Procure, participe e você, junto aqui com a Canção Nova também, acompanhando, indo a um grupo de oração Permanecerá sempre Celebrando Pentecostes Eu quero nessa noite acolher com muito carinho o meu irmão Onazir Que é o secretário-geral do movimento e apresenta esse programa comigo todos os domingos E é uma alegria, Onazir, seja bem-vindo Boa noite, Cátia, muito obrigado Boa noite a você que está nos dando a graça de celebrar Pentecostes junto conosco neste programa Realmente o meu abraço carinhoso a todos vocês que estão acompanhando Como a Cátia diz, pelo Sistema Canção Nova de Comunicação Você pela TV, outros, enfim, que têm a possibilidade de acompanhar também pela internet E aí vai para o mundo afora, né? Muito obrigado por esse carinho E também quero aqui, Cátia, acolher uma vez mais a Beatriz Que está conosco, né? Nos últimos dias aqui, celebrando Pentecostes Junto com a Cátia e eu Também acolher só do Ministério da Música E enfim, acolhendo a todos Vivendo essa quaresma, nos preparando Para tudo aquilo que Jesus tem para nós E com certeza, muito Ele está fazendo em seu coração Eu quero mandar um abraço especial também nessa noite Para Dom Alberto Taveira Ele é o diretor espiritual, assistente eclesiástico do Conselho Nacional da Renovação Carismática Católica do Brasil E designado pela CNBB Dom Taveira escreve sempre o Retiro Popular, a Canção Nova publica E esse ano estamos acompanhando o Retiro Popular Que tem como ênfase o perdão Que está belíssimo, está sendo assim um caminho lindo Até a Páscoa Então, Dom Alberto, Deus o abençoe por esse retiro mais uma vez E nós vamos então agora Orar juntos pela Beatriz Que mais uma vez trará a palavra de Deus para nós Você junto conosco aqui Interceda por ela Nós te pedimos, Senhor, nessa noite Nessa noite que o Senhor entrou triunfante em Jerusalém Que o Senhor entre agora também no coração da beia, Senhor Pelo Teu Espírito Santo Inundaia do Teu amor, da Tua graça, da Tua alegria E Maria, Mãe de Pentecostes A envolva no Teu manto A segure no Seu colo neste momento Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar o Espírito de Deus Está aqui Hoje, como a Kátia já falou, é Domingo de Ramos É o domingo em que nós meditamos Sobre a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém E é o domingo que nos convida A reconhecermos Jesus como o Rei da Glória Eu vou convidá-los para nós pegarmos essa passagem Mais uma vez que narra a entrada de Jesus em Jerusalém Mesmo que nós já tenhamos ouvido hoje na missa Mas lembrando que a palavra de Deus Ela sempre traz uma novidade para a nossa vida Porque a palavra é o verbo É o próprio Jesus se comunicando a nós Então eu peço que você receba, acolha Jesus, o verbo, a palavra Mais uma vez na sua vida Então hoje é Domingo de Ramos O dia da entrada triunfante de Jesus em Jerusalém Eu convido vocês a nós pegarmos a palavra do Senhor Que narra essa entrada Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 29 e seguintes Chegando perto de Betfagé e de Betânia Junto do monte chamado das Oliveiras Jesus enviou dois de seus discípulos e disse-lhes Ide a essa aldeia que está de fronte de vós Entrando nela achareis um jumentinho atado Em que nunca montou pessoa alguma Desprendeimo, desprendeio e trazeimo Se alguém vos perguntar por que o soltais Responder-lhe-eis assim O Senhor precisa dele Partiram os dois discípulos e acharam tudo como Jesus tinha dito Quando desprendiam o jumentinho Perguntaram-lhe seus donos Por que fazeis isto? Eles responderam O Senhor precisa dele E trouxeram a Jesus o jumentinho Sobre o qual deitaram seus mantos E fizeram Jesus montar A sua passagem Muitas pessoas estendiam seus mantos no caminho Quando já ia se aproximando da descida do monte das Oliveiras Toda a multidão dos discípulos Tomada de alegria Começou a louvar a Deus em altas vozes Todas as maravilhas que tinha visto E dizia Bendito o Rei que vem em nome do Senhor Paz no céu E glória no mais alto dos céus Neste momento Alguns fariseus interpelaram a Jesus no meio da multidão Mestre Repreende os teus discípulos Ele respondeu Digo-vos Se estes se calarem Clamarão as pedras Palavra da salvação Queridos irmãos e irmãs Eu queria chamar a atenção De vocês Para o versículo 36 dessa passagem Aquele versículo que diz A sua passagem Muitas pessoas estendiam seus mantos no caminho Com esse gesto de estenderem os seus mantos Para que Jesus passasse sobre eles As pessoas estavam reconhecendo em Jesus Seu Rei e Senhor Hoje nós não estendemos manto Um tapete vermelho Quando nós queremos honrar uma pessoa Pois elas estendiam seus mantos Para honrar a presença de Jesus O Rei da Glória Passando entre elas Mas isso era somente um gesto externo Que falava daquilo que estava dentro do coração delas Porque dentro do seu coração Elas reconheciam Jesus como Senhor e Rei Como o Senhor da Glória Elas estendiam seus mantos Para que Ele passasse Os nossos gestos externos Eles falam daquilo que está dentro do nosso coração E eu queria convidá-lo mesmo A nessa semana que nós estamos iniciando Que nós com as nossas atitudes Com as nossas palavras Com os nossos gestos externos Nós fôssemos dizendo Jesus Com aquilo que eu faço Com aquilo que eu digo Eu estou estendendo um manto Para que o Senhor passe Porque quando nós reconhecemos Jesus Como Senhor e Rei da nossa vida O que acontece? A sua glória se manifesta O seu reino se manifesta entre nós E o reino de Deus A palavra vai nos dizer São Paulo nos diz Lá na carta aos romanos O reino de Deus Ele não é comida O reino de Deus Não é bebida O reino de Deus É paz O reino de Deus É justiça O reino de Deus É gozo É alegria no Espírito Santo Eu sei que muitos de vocês Que estão agora assistindo Esse programa Estão precisando de paz Nas suas vidas Estão precisando de paz Dentro das suas casas Estão precisando de justiça Estão precisando da alegria Do gozo do Espírito Santo Em suas almas Em seus corações Então fica o convite Reconheça Que Jesus É o Senhor Da sua vida Reconheça Que Jesus É o Rei e Senhor E faça Esse reconhecimento Com as suas atitudes Com os seus gestos Com as suas palavras E o reino de Deus Vai se estabelecer Naquela situação Em que você Precisa De justiça Naquela situação Que você precisa De paz Naquela situação Que você precisa De alegria E vejam só Quando o reino De Deus Se manifesta O Espírito Santo Vem E nos dá Esse dom Da alegria Convido vocês A pegarem o versículo 37 Mais uma vez Que diz o seguinte Quando já ia se aproximando Da descida Do monte Das oliveiras Toda a multidão Dos discípulos Tomada de alegria Começou a louvar A Deus Em altas vozes Por todas as maravilhas Que tinha visto Quando nós Reconhecemos Que Jesus É o Senhor Da nossa vida Aí a alegria Do Espírito Toma conta De nós E o Espírito Santo Mesmo Nos faz Reconhecer A obra De Deus Na nossa vida Eu tenho certeza Que Deus Já fez maravilhas Na sua vida Eu tenho certeza De que a bondade De Deus Já se manifestou Muitas vezes Na sua vida Quando nós Reconhecemos Quando o nosso coração Fica agradecido Quando o nosso coração Se enche De alegria Por aquilo Que Deus Já fez Por aquilo Que nós Já vimos Deus realizar Na nossa vida Quando o Espírito Santo Vem O nosso coração Se enche De alegria E de esperança Porque nós sabemos Que a bondade E o amor De Deus Se manifestam Isso é como Um grito De júbilo É como Uma aclamação De louvor É uma osana Que sai Do nosso coração Mas Que nós Não louvemos Só o Senhor Quando o nosso Quando nós Estamos cheios De alegria Porque nós Vemos a ação De Deus Acontecendo O nosso louvor Ele tem que Ele precisa Ter duas dimensões É o grito De júbilo De alegria Pelas maravilhas Que Deus fez Mas é também Pode ser que vocês Acham estranho O que eu diga agora O nosso louvor Muitas vezes Ele é um grito De guerra É aquele Grito Aquele clamor Que sai Senhor Tu és o Deus Todo poderoso E tu és Muito maior Do que essa Dificuldade Que eu estou Vivendo agora É aquele clamor Aquele grito De guerra Que nós lançamos Quando nós Temos que enfrentar Combates E lutas Na nossa vida Aqui na Bíblia Lá no Antigo Testamento Vai nos Narrar O rei Josafá Que era o rei De Judá E ele Vinha Muitos povos Tinham se unido Para combater Contra ele E no dia Em que ele Tinha que ir Para a guerra O que Que ele fez O Senhor Falou Através de uma Profecia Para ele Que ele Não deveria Temer Porque o próprio Senhor Combateria Por ele E ele Coloca Na frente Do exército Cantores Vestidos Com paramentos De festa Que cantavam Louvai ao Senhor Porque ele é bom Porque a sua Misericórdia É eterna E ele Não teve Que lutar Contra o inimigo Porque o Senhor Colocou uma Confusão Entre aqueles Povos E eles Mesmos Combateram Um contra o Outro E quando ele Chegou no campo De batalha Ele só Teve que Recolher os Despojos Da guerra Porque o Senhor Tinha lutado Aquele combate Por ele E tinha vencido Por ele Nesse dia Da entrada Triunfante De Jesus De Jesus Em Jerusalém É também O dia Da entrada Triunfante De Jesus Na nossa Vida E através Da sua Palavra O Senhor Vem nos dizer Para nós Não termos Medo Porque ele Mesmo O Senhor Da glória Ele vai Combater Os combates Por nós Se nós Nos lembrarmos De lançar Esse grito Esse clamor De guerra E o nosso Clamor De guerra É Louvai Ao Senhor Porque ele É bom Porque a sua Misericórdia É eterna Nessa dificuldade Que você está Enfrentando agora Nesse combate Da sua vida Nessa luta Que você tem Travado Eu convido Você Meu irmão E minha irmã A entregarem Para o Senhor Esse combate A não se preocuparem Com as circunstâncias Não se preocuparem Com os inimigos Que podem estar Avançando Mas Tão somente Reconhecerem Que Jesus é Rei Que Jesus é Senhor E Dentro do seu coração Mas também Com as suas atitudes Com as suas palavras Celebrar o Rei da Glória Que Que entra Celebrar o Rei da Glória Que chega na sua vida E que vai Alcançar A vitória Vamos dizer Todos juntos Diga comigo Clame de dentro Do seu coração Louvai ao Senhor Porque ele É bom Porque a sua Misericórdia É eterna Podes reinar Senhor Jesus Oh sim Teu poder Teu povo Sentirá Que bom Senhor Saber que estás Traz presente Aqui Reina Senhor Neste lugar E nós não vamos esperar Para fazer isso amanhã Eu quero convidá-lo agora Você que está em casa Que está nos assistindo Vamos lançar esse clamor ao Senhor Vamos deixar sair dos nossos lábios Vamos deixar sair dos nossos lábios Esse grito de júbilo De alegria Eu convido você Meu irmão e minha irmã A ter o seu coração agradecido Porque o Senhor Porque o Senhor nos ama Porque o Senhor Caminha ao nosso lado Ele não nos deixa sozinhos Vamos erguer os nossos braços De louvar o rei da glória Que vem Sim Senhor Nós te louvamos E nós te bendizemos Porque tu Realiza as maravilhas Na nossa vida Porque o teu amor Nos assiste Porque o teu amor Nos conforta Porque o teu amor Senhor Nos consola Porque tu está Sempre junto conosco Nós queremos te louvar E te bendizer Senhor Nessa situação Que nós estamos vivendo Essa situação Senhor Que pode causar tanta apreensão Ao nosso coração Mas a tua palavra Vem nos dizer nessa noite Não tenha medo Não tenha medo Eu entro com a minha glória Eu entro com a minha justiça Eu entro com a minha paz Na sua vida E eu mesmo Combato Os combates Por você Senhor Muito obrigada Por essa palavra Que traz Coragem A nossa vida Muito obrigada Senhor Porque tu és O nosso Senhor Tu és O nosso Salvador Tu és O eu sou Eternamente Conosco Louvado e bendito Seja Senhor Porque tu és Esse rei que entra Verdadeiramente triunfante Senhor Em nossa vida Mas a imagem que o Senhor Me mostrava Nessa entrada triunfante Dele em Jerusalém É que Quando ele passava Ele olhava Para cada um de nós Ele olhava Para os lados Ele não olhava Só para a frente Ele olhava Para os lados Então O Senhor quer dizer Que nessa noite Ele está olhando Para você sim Ele está olhando Para tudo Que você está vivendo Mas mais uma vez Ele quer dizer Vem comigo Vem comigo Porque Você também Em mim Será Triunfante Você também Celebrará A alegria Comigo Vem comigo Jesus está olhando Para você Nessa noite Assim Alegre-se Porque ele olha Para você Senhor Coloca no meu coração Glória Que No momento em que Nós estávamos Louvando ao Senhor E Eu sei Que você O louvava De todo o seu coração Reconhecendo mesmo Que você não Precisa ter medo Porque você Não está Sozinho na vida Você tem o Senhor Que combate Por você Nesse momento O Senhor Mostrava assim Como se ele Estivesse nos Paramentando Com Vestimentas assim De soldado Que vai para a guerra Mas era uma armadura Que nos tornava Assim Resistentes Contra o mal Eu quero louvar E bendizer o Senhor Pelo mal Que se desfaz Na sua vida Você que louvou O Senhor De todo o coração Obrigada Jesus Glórias a ti Celebra E o Senhor Fala de algumas Pessoas Que Passaram esse dia Que esse dia O domingo de Ramos Essa entrada Triunfante De Jesus Em Jerusalém Como já dizemos Como já foi dito Aqui Desde o início Do programa Mas você não havia Experimentado isso Até este momento Do dia Você Permaneceu Com tristeza No seu coração O seu dia Não foi um dia De alegria Mas o Senhor Ele Reverteu Essa situação Nesse momento Ele curou A razão Dessa tristeza Desse desânimo E a alegria Para a honra E glória Do Senhor Entra no seu coração Agora Porque Jesus Te ama muito Porque Jesus Te quer muito Muito feliz Ele quer Te fazer Uma pessoa feliz Então celebra Agora Celebra Louva e bendiga Esse Senhor Osana a Ti Senhor Jesus Osana Tu és o Rei O Rei da Glória Bendito e adorado Sejas Senhor Louvado sejas Glórias a Ti Louvado sejas Tu Senhor Muito obrigada Nossa Salvador Reina mesmo Nosso Deus Fiel Corajoso Poderoso Maravilhoso Deus Bendito e adorado Sejas Reina Senhor Senhor Jesus Oh sim O Teu poder Teu povo Sentirá Que bom Senhor Que bom Senhor Saber que estás presente aqui Reina Reina Senhor Reina Senhor Concretamente Todo o plano de Deus Que começava a se realizar E também começa na sua vida Se realizar nessa noite Nós queremos então assim também Participar A todos vocês Que do dia primeiro Ao dia 3 de maio Portanto A mais ou menos daqui a um mês Haverá em Lorena No auditório da Unissal O encontro nacional Dos ministérios de fé e política E também de promoção humana Farão juntos Em alguns momentos Em alguns momentos As pregações separadas Mas enfim De 1 a 3 Você De maio Você que faz parte desse ministério Que é servo desse ministério Já vai entrando em contato Faça a sua inscrição Qualquer dúvida Pode entrar No portal da RCC Brasil E você vai ter todas as informações Ou ligar para o escritório nacional 12-31-51-4155 E você terá todas as informações Mas não perca Você que faz parte desse ministério Há toda uma programação Que em primeiro lugar É feita por Deus Para você Já se aproxima também E no mês de maio Vai acontecer também O encontro nacional Para o ministério de formação Então você Formador de todo o Brasil De 17 a 19 de maio Também Ali próximo a Lorena Vai acontecer esse encontro Faça a sua inscrição As informações Já estão à disposição No portal da RCC Brasil E se você Também Quer pedir oração Você pode escrever Para nós Arroba Twitter RCC Brasil Ou pelo nosso portal Também Continue enviando Seu pedido de oração Durante toda essa semana Mas de fato Foi uma alegria Estarmos reunidos Mais uma vez Nesta noite Porque De fato O Senhor O Senhor Tenho certeza Que operou Grandes Grandes Maravilhas E nós queremos Também Falar de uma coisa Muito importante Como se aproxima Os 50 anos Da renovação Em 2017 A renovação carismática Católica do Brasil Em parceria Com a obra de Maria Já está Com uma peregrinação Toda programada E você pode peregrinar O Papa Francisco Nos convocou RCC do mundo inteiro Para estarmos com ele Na praça de São Pedro Em Pentecostes 2017 Ah, mas isso parece impossível Não é Ligue para o escritório nacional O Alexandre Que está responsável Por essa peregrinação E já comece agora A planejar 30 O nosso O nosso telefone Do escritório Eu repito 12 3151 4155 Vai ser uma grande festa E o Senhor Nos quer unidos Né Eu quero mais uma vez Agradecer então A você que nos acompanhou Um grande abraço A todos vocês Que seja uma semana Já estamos na semana Da Páscoa Que seja uma semana De fato santa Preparatória Paixão Morte E ressurreição De Jesus Cristo Que você Viva uma semana Muito santa A partir Desse dia de hoje Eu agradeço Ao Ministério de Música Que esteve conosco Deus nos abençoe Por este dom Meu irmão querido Onazir Deus o abençoe também Obrigada por mais uma noite Estarmos juntos Bea Muito obrigada também Por essa colocação Tão linda Por essa pregação Que nos fez viver Esse Domingo de Ramos Deus te abençoe Um abraço Para as nossas famílias Também Que estão sempre Intercedendo por nós Nos acompanhando Deus abençoe a todos vocês Estivemos mais uma vez Reunidos em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Boa semana Um grande abraço Deus abençoe a todos Osana rei 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 Amém.